Pessoal, boa noite, aqui é o Mario Neto, estou aqui com esse multi-laser, mouse multi-laser sem fio, tá pessoal? 2.4 GHz, modelo 1200 DPI USB na cor preta, tem excelentes classificações aqui, mais de 15 mil vendas e 65% das pessoas que compraram o produto avaliaram ele como 5 estrelas, lembrando que 5 estrelas é o máximo de nota que o produto pode receber dentro do site da Amazon, tá pessoal? Vou mostrar aqui fotos grandes, vocês verem o produto, tá? Quando tem essa entrada USB aqui pessoal, independente da marca ou do modelo do seu PC ou do seu notebook ele vai servir, porque a entrada USB 2.0 ela é universal, se o seu computador notebook tiver uma entrada USB 2.0, esse mouse vai servir para o seu equipamento, tá pessoal? Então fique tranquilo, tá bom? Vou mostrar aqui mais detalhes, você vê ele grandão aqui, ó, aqui na embalagem dele, tá pessoal? Aqui é o plugzinho com entrada 3.0, tá? Ele tá saindo apenas R$ 27,90 com frete grátis aí, entrega prevista aí para todo o Brasil, tá pessoal? Previsão de entrega aí até dia 9 de agosto aí, próxima segunda-feira. Sem ser essa, a outra segunda-feira, tá pessoal? Produto muito bem avaliado, indicado e vendido pela própria Amazon, transação segura dentro do site da Amazon, você pode comprar com toda tranquilidade, é enviado no conforto e você recebe aí na segurança do seu celular pela própria Amazon, tá pessoal? Peço para que você lê atentamente a política de devolução aí do site da Amazon, vocês podem verificar aqui que a transação é totalmente segura dentro do site da Amazon, o produto é, né pessoal, é enviado e vendido pela própria Amazon, tá? Então, tem aí a garantia da Amazon, tá pessoal? Da continuidade aqui, eu vou fazer uma pequena leitura aqui, tá pessoal? O produto para vocês, ele tá disponível aqui na cor preta, ele é da marca Multilaser, sem fio, tá pessoal? O wireless, tá? O modelo dele é MO251, tá pessoal? Sobre esse item, eu vou fazer a leitura, tecnologia 2.4 GHz, design anatômico, alcance de 10 metros, alimentação 2 pilhas AAA, 3A. Pessoal, não tá incluso a pilha, é necessário você comprar, a pilha é aquela paleta pequenininha, que tem 3A, tá bom? Então, é bem facinho, você vai alocar essas pilhas, de repente até próximo aí do comércio da sua casa, você acha aí essas pilhas palitas, tá pessoal? É 1200 dpi, produto novo pessoal, frete grátis aí, tem outras opções aqui que você pode adquirir também o teclado juntamente aqui com o mouse, tá? Só que é outra oferta, tá? Não é essa mesma aqui da Multilaser. O modelo, pessoal, é o MO251, tá pessoal? Esse é o modelo do review de hoje, esse é a estrela aqui do review de hoje, tá? Tem 93 perguntas respondidas, né? A Amazon tem até 24 horas para responder as dúvidas aí, sanar as dúvidas de vocês, tá bom pessoal? Entrega mais rápida, tem a opção aí para entregar mais rápida até terça-feira e dia 3 de agosto, tá pessoal? Vamos dar continuidade aqui ao review. Pessoal, tem outros acessórios aqui, se vocês não tiverem interesse, basta desmarcar, né? Se você tiver interesse em levar mais acessórios, né? O mousepad, né? De apenas R$ 7,87, inclusive esse mousepad, pessoal, ele é muito bom e ele está num preço imperdível, R$ 7,87 com frete grátis aí, tá pessoal? Então, oferta aí imperdível, você pode estar adicionando também ao carrinho e também tem o case neoprene para notebook, tá? Tá certo? É um acessório aí para notebook. Se você não quiser, basta desmarcar aqui. Aqui são as informações do produto, se você quiser printar a tela, dar uma pausa aí no vídeo, você pode ficar à vontade e ler aí pausadamente aí, tá pessoal? Passar aqui devagar para vocês e vou fazer a leitura também, não se preocupem. Pessoal, detalhes técnicos, marca Multilaser, fabricante Multilaser, modelo, só especificando para vocês, esse aqui é o MO251-251, tá pessoal? Ele está disponível e ele vem somente na cor preta, né? Esse modelo, tá bom? Ele não tem outra opção de cores, tá? A altura do produto, ele tem uma altura de 9.8 cm, largura do produto é 3.1 cm. Tecnologia dele que está dizendo que é com fio, mas ele não é com fio não, pessoal. Ele é o wireless, tá? O fio é esse daqui, ó. Esse aqui é com fio, esse aqui não. Esse aqui do vídeo, eu não sei por que eles colocaram com fio, ele não é com fio, ele vai entrar no USB. Eu vou ler os detalhes e vocês vão entender. Ele é sem fio. Está falando com fio, mas ele é com pilha. Ele é o wireless, tá? Vamos pegar aqui o... Mouse sem fio, ó. Está escrito aqui, bem aqui, ó. Mas eu não entendi por que eles colocaram ali com fio. Mouse sem fio, tá pessoal? Só para vocês ficarem tranquilos, tá? Então, pessoal. Fonte de alimentação, pilhas. Plataforma de hardware, ele funciona com Windows. Qualquer Windows, tá? Número de unidades, uma. Material plástico. Ele pesa 60 gramas, é bem mais vinho. Dimensões do produto 5.2 por 3.1 por 9.8. Ele pesa apenas 60 gramas. As pilhas têm que ser do tipo AAA, 3A, tá pessoal? É, necessita você comprar, tá? Não vem com as pilhas, né? Então, é necessário você comprar, tá bom, pessoal? A pilha é baratinha, não é cara. E dura muito tempo essa pilha. Acho que dura quase um ano ou mais, dependendo da pilha. Se for pilha alcalina, ainda dura mais ainda, pessoal. Número do modelo, pessoal. O MO251. É, ele foi descontinuado pelo fabricante? Não. Ainda tá, ainda é fabricado. Funciona a bateria ou a pilha? Funciona a pilha, pessoal. EAN 7899838815787, tá? Esse aqui é o EAN dele. O produto possui excelentes classificações. 15 mil vendas, né? 15.344 vendas aqui. Possui 65 dos clientes que compraram o produto, avaliaram o produto como sendo 5 estrelas, tá, pessoal? Tem uns modelos de mouse aqui, pessoal. Mas os preços variam. Nem todos são mouse sem fio, igual esse. Esse é um exemplo de mouse sem fio, tá? Tem mouse aqui sem fio de outras marcas. Vocês podem ficar à vontade pra navegar e pesquisar aquele que vocês entendem que vai atender a necessidade de vocês, tá bom, pessoal? Porque é isso que você entende que é a melhor, que é a marca que você agrada mais. Pode ser até que você não goste da Multilates por algum motivo, né? Você quer e prefere outras marcas. Pode ficar à vontade de navegar e pesquisar outras marcas também, tá, pessoal? Não precisa ficar preso só a esse. Mas eu vou passar mais informações desse mouse, que eu entendo que ele tem um bom custo-benefício pelo preço, pessoal. Ele é apenas R$ 27,90, tá? Ó, R$ 27,90. Muito baratinho, pessoal. O frete grátis aí, tá, pessoal? Só o frete é o preço do mouse. Como você tem frete grátis aqui, vale bastante a pena. Então, pessoal, os clientes também visualizaram outros produtos, tá? São acessórios de informática, tá? Então, tem teclado, tem mouse, tem uma vasta variedade aí de produtos. Para que vocês possam ficar aí à vontade de navegar aí no site, tá, pessoal? E tem bastante opção aí para vocês que estão buscando acessórios de informática aí para notebook. Para o seu notebook, tanto para o seu notebook como para o seu PC também, tá, pessoal? Então, tem muita opção mesmo, tá? Tem mousepad, tem vários mouses sem fio também, outros modelos, outras cores. Inclusive, tem com fio também. Para você que gosta do tradicional com fio, não tem problema, tá? Não quer gastar com bateria, tem ele com fio. Mas vale a pena, pessoal, porque essas pilhas, elas duram mais de ano aí, tá? Se você comprar um alcalino, de repente ela dura até um pouquinho mais. Eu não posso afirmar, né, que pilha alcalina, dependendo da marca, ela dura um pouquinho mais, né? As pilhas alcalinas tem mais, duram mais tempo, né? Pelo menos assim, deveriam durar, né? Mas eu já tive pilha alcalina e pilha normal. A alcalina, normalmente, ela dura um pouquinho mais de tempo do que a pilha normal, sem ser alcalina. Então, pessoal, tem vários produtos aqui à sua escolha. Tem Ubi, tem mousepad com gel, tá? Com gel de apoio para o massageador de pulso, né? Ele meio que massageia o pulso, né? Tem um gelzinho no pulso, tá? Bem legal, né? Bem interessante, tá, pessoal? Tem perfurador de papel, tem headphone Philips. Tem vários produtos aí à sua escolha, tá, pessoal? Você pode ficar à vontade para navegar. Só lembrando que é necessário você cadastrar com e-mail sempre. Por algum motivo você ainda não tem a cadastrar, sabe? Se cadastra pelo meu link, ou se você mesmo, que você tenha cadastro, se você for comprar o produto, compre pelo meu link que você vai estar me ajudando bastante. Eu vou fazer uma pequena decisão do produto para que vocês fiquem a par e eu vou mostrar mais informações do fabricante, tá, pessoal? Descrição do produto. Mouse com design anatômico, com alcance de 10 metros, com plug play e com super DPI de 1200. Informações. Tecnologia de 2.4 GHz, design anatômico, alcance de 10 metros, alimentação de duas pilhas AAA. São três A's, tá, pessoal? Não inclusas e mais meramente ilustrativas para um bom funcionamento do produto, certifique-se que a bateria esteja inserida corretamente. Caso o computador não reconheça o mouse, tente uma nova entrada USB. Se você estiver usando o mouse ou o wireless próximo, isso pode gerar alguma interferência em não funcionar adequadamente. Caso esteja, caso esteja, desligar o mouse próximo para ver que está gerando alguma interferência no funcionamento do seu mouse, tá? que você vai adquirir informações aqui do fabricante. Pessoal, antes de eu mostrar mais detalhes do fabricante, eu vou mostrar aqui para vocês. Este aqui, ó, é o link do produto, caso vocês queiram me ajudar e adquirir. Este link vai estar disponível na descrição do vídeo também. Estas informações, todas as informações, pessoal, a respeito desse mouse, né, sem fio, vai estar também na descrição do vídeo. Então, fique tranquilo que vai ter o máximo de informação possível para vocês, tá bom? Além destas que eu já passei aqui no vídeo. Então, este é o link aqui para você adquirir o produto. E tem um link também para você se tornar um Prime, da Prime Video, ao assinar o Prime Video e ter acesso a vídeos e séries premiados, né? São filmes e séries premiados, filmes premiados com Oscar e séries premiadas aí com M, né? Você vai ter 30 dias de degustação de graça, tá, pessoal? A Amazon, através deste link aqui, este é o link para você assinar o Prime Video da Amazon, você vai ter os 30 dias, após os 30 dias é necessário pagar uma assinatura de apenas R$ 9,90. E você pagando, pessoal, você vai ter uma série de vantagens para se tornar um assinante Prime. Você vai ter a entrega Prime, vai ter filmes e séries, e-books, músicas, jogos e ofertas, tá? Também tem o Prime Video Tennis, também com aonde a Amazon vai estar dando 7 dias de graça aí de degustação para vocês. São 5 canais à sua escolha. Tem o Statsplay BR, tem o Log BR, o Paramúltiplos BR, o MGM BR e o Loop BR. Então, são 5 opções, você pode assinar qualquer um desses e degustar os 7 dias. Após os 7 dias, é necessário você pagar uma assinatura apenas R$ 16,90, tá, pessoal? Então, vamos voltar ao review, como eu havia prometido, aqui são as informações e a trajetória da fabricante, tá? É o portfólio da fabricante, é da marca Multilaser, tá, pessoal? Vocês podem ficar à vontade, eu vou ler mais essas informações aqui, ó. Multilaser modelo MO251, né, o 251, mouse sem fio 2.4 GHz, 1200 DPI, entrada USB, mouse Multilaser sem fio, muito conforto e qualidade, que impressiona com tecnologia 2.4 GHz, desenho anatômico, alcance de até 10 metros, com alimentação de duas pilhas, tá, pessoal? As pilhas não estão inclusas, é necessário você comprar e adquirir aí as pilhas, né? Aqui mais detalhes do produto, tá, pessoal? Então, aqui são produtos relacionados à informática, pessoal. Você pode, você pode estar pesquisando aqui vários produtos, tá? Tem notebooks, tem vários acessórios aí de informática, além do mouse, tá? Os clientes também compraram e visualizaram outros produtos, vocês podem ficar à vontade também para visitar o site e pesquisar outros produtos também. Não se esqueça, pessoal, do Dia dos Pais, tá? Confira que os presentes são sugestões aqui, sugestões de presente para o Dia dos Pais, não percam essas sugestões aqui, tá, pessoal? Tem presentes aqui, ó, a partir de R$150, tem até mais barato, tá? Mas você, tem várias sugestões aqui, vocês podem pesquisar por temas também, tem moda, eletrônicos, cozinha, gastronomia, ferramenta, jardim, esporte, videogames, beleza, livros, diversão, casa, decoração e presentes no valor de até R$150. Tem várias opções aqui para você presentear o seu pai querido aí, tá, pessoal? Então, não fique, não deixe aí de presentear o seu pai, né? Trate ele com carinho, né? E dê um presente aí, uma lembrança para o seu pai, tá bom, pessoal? Não deixa eu passar em branco essa data tão importante aí, né? Valorize aí o seu pai, né? É muito importante a gente valorizar o nosso pai, porque é o nosso amigo, né? para a vida inteira, né, pessoal? Então, não se esqueça dele e demonstre aí o carinho que você tem por ele, tá bom? Vamos dar aqui continuidade ao review. Nós paramos aqui, né? Então, pessoal, lembrando, para que a Amazon responda a sua pergunta necessária para você cadastrar com e-mail e senha para você receber a resposta aí no seu e-mail, lembrando que a Amazon tem até 24 horas para atender aí, para lhe passar a resposta aí para a sua dúvida, para o seu questionamento, tá bom, pessoal? Aqui são as avaliações, 65% dos clientes avaliaram o produto positivamente. Eu vou mostrar aqui fotos reais de clientes, né, que compraram o produto e ficaram muito satisfeitos. Então, pessoal, lembrando, não precisa se preocupar com relação à marca e fabricante do seu PC ou do seu notebook, porque como tem a entrada USB, ele é compatível com qualquer produto, PC e notebook que tiver a entrada USB, vai dar certo. Não se preocupe com marca e com fabricante, não, tá bom, pessoal? Então, as pessoas estão falando que ele tem uma conexão rápida, com um clique vem, é, né, apenas um encaixe, Aqui, ó, você bota duas pilhas palito, aquela pilha bem fininha, tá, pessoal? Aqui ele mostrando, a pessoa, o cliente mostrando por dentro, por baixo, né, perdão. Aqui é funcionando, tá vendo a luzinha aqui vermelha? Ele ligou, né? Você liga e vai usando, tá, pessoal? O pessoal ficou muito satisfeito aqui com o produto, tá? Algumas pessoas, é, não falam tão bem e outras não falam assim muito positivo, mas a grande maioria, é, 61%, é 65% das pessoas avaliaram o produto aí, a pessoa elogiou o botão, que é pela firmeza, pelo conforto, né, pessoal? A pessoa elogiando aqui que o produto chegou rápido, né, ele é um pouco menor que um móvel convencional, né? Tá vendo, pessoal? Olha, ele vem assim, ó. Ó, né, pequeno, compacto, cabe na palma da sua mão, aqui as pilhas, ó, são duas pilhas, tá, pra você colocar. O pessoal gostou muito que a entrega foi rápida, o pessoal ficou muito satisfeito. Olha aí que legal. Bem interessante, né, pessoal? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Lembrando que é o canal Marinetta, é o canal da família brasileira. Esse produto aqui, do review de hoje, a estrela de hoje, foi o Multilaser MO251 Mose sem fio, 2.4 GHz, modelo 1200 dpi com entrada USB, na cor preta, tá, pessoal? Sem fio, tá? Lembrando que ele é sem fio, produto muito bem indicado, ele é muito vendido, ele é o número vendido aqui, tanto, é tão bem avaliado que a própria Amazon indica o produto aqui, né, positivamente, exatamente, por ele ter milhares de classificações e de vendas dentro da Amazon, tá, pessoal? Produto muito bem avaliado, né, mouse sem fio aí da Multilaser, produto, é, pelo preço, pessoal, ele tem um bom custo-benefício pelo preço, mas vocês podem procurar outras marcas também, tá? Podem ficar à vontade, mas eu entendo que esse aqui tem um menor custo-benefício pelo preço e por ter o frete grátis também, tá, pessoal? Esse aqui que é o diferencial, o frete grátis, muitas vezes, você paga o frete quase do valor desse mouse, né, e como o frete é grátis, já é um diferencial, você vai pagar apenas pelo produto, né, pelo mouse. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, peço para que vocês não se inscreveram ainda no meu canal, se inscrevam, não percam a sua oportunidade, é uma boa oportunidade para vocês se inscreverem no meu canal, assim vocês vão estar me ajudando bastante, não vão gastar nada para se inscrever, porque para se inscrever no meu canal inteiramente, de graça, pessoal, me ajudem a realizar o sonho aí dos mil inscritos, que vocês vão estar me ajudando bastante, vão estar ajudando a levar meu vídeo e meu canal para mais pessoas e meu canal vai crescer muito com a ajuda de vocês, né, e vocês não vão gastar nada por isso, vocês vão estar me ajudando e não vão gastar nada, né, então, assim, vocês vão estar me ajudando muito e eu vou ficar muito grato de verdade aí, tá, pessoal, a vocês, viu? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham uma semana próxima abençoada, fiquem todos com Deus, tenham uma excelente semana, um excelente final de semana, uma excelente noite para todos, até mais com esses outros vídeos, boa noite a todos, tchau, tchau, pessoal, até a próxima.